Quando entrar aqui, esse vídeo já vai estar lá. Qual o vídeo que você está colocando hoje? Hoje é... Hoje é contando a história de uma amiga minha, que... Pode contar? Não, o vídeo já vai estar lá. Já vai estar lá. É porque é uma amiga que ela meio que ficou famosa. Porque ela me conta as histórias e eu conto as histórias dela no show. Nas suas palavras. E aí contei uma vez, a galera... Nossa, essa... Mário o nome dela. E aí, nossa, a Mário é muito engraçada. E um dia a Mário me contou outra história. E aí eu estou criando... Ela virou um personagem. Virou. Contos da Mário, volume 1. Contos da Mário, volume 2. Contos da Mário, volume 3. Contos da Mário, volume 1. Conta a história que ela rasgou o cu. Ela foi dar o cu pro cara e rasgou o cu. Teve que ir no médico, não sei o quê. Nossa, mano. É só... Dá pra rasgar o cu, cara? Ela rasgou o cu. E por conta disso, ela teve uma série de benefícios no trabalho lá. Pra todos os funcionários. O duro é saber, né? É, mas foi um negócio... Teve o dia que ela perdeu um beck na buceta. Eu vou dar um tempo, porque eu sei que é difícil de processar. Espera aí. Eu estou tentando enxergar... Como que chegou nisso, né? Você entende. Mas é porque ela, quando chega pra contar a história pra mim, ela conta assim. Ela acha que... Ah, ela já chegou. Ela faz... Te contar aquela... De uma vez que eu perdi um beck na buceta. E aí eu paro e faço... Como? De onde? Como é que você chegou nesse processo do beck precisar estar lá? O beck e a buceta não fazem parte da mesma história a princípio, né? Não para e para. Eles iam entrar numa festa. Cara, que maravilhoso. E aí ela estava com medo de ser revistada. Esse vídeo já está no ar, então vamos ver lá. E aí tem um dia agora que ela foi encontrar... Vou tentar não dar spoiler, mas ela começou a namorar, né? Ela conta a história de como ela conheceu o namorado dela. Que quando ela me contou, eu fico... Mas como assim? O cara teve que ser socorrido. Está tentando não dar spoiler, né? Eu estou tentando. Porque ela passou... Como é o nome? Ela estava com medo de doer. Aí ela ia dar o cu e ela passou... Chilocaína. E aí só que ela esqueceu e o cara foi e... Cagou no... Não, não. Ela não cagou não. O cara que ficou com a cara dormente e ficou... Meu Deus, eu acho que está acontecendo alguma coisa errada comigo. Caralho! Não. E ela esqueceu e ficou tipo... Como assim? Está com alguma coisa errada? Ela não se ligou que era... Ser alérgico aí ficou todo um processo. Eles ligando para médico para dizer... Não, que eu estou aqui com o cara e ele está assim. E o que é que eu devo fazer? E o cara pá, pá, pá e não sei o quê. História maravilhosa. E aí à medida que ela foi... Essa vida é uma puta fonte de ideias, né, cara? Eu já disse a ela. Eu disse, Mário, olha, vamos fazer um negócio aqui. Eu vou te pagar um dinheiro. E aí eu faço o quê? Você vive. Você vai... Vive loucamente. E eu vou chegar assim, sexta-feira eu vou te dar um dinheiro. Eu vou dizer, olha, você tem sábado e domingo para me trazer a história de segunda. Você traz aqui segunda e a gente trabalha. E pronto, é isso, velho. E a galera cobra. Fazia tempo que eu não postava nada falando dela. E o pessoal perguntava, e aí, cadê a Mari? Como é que ela está? Porra, cara. E aí foi assim que ela conheceu o cara que ela está namorando agora. A cara dormindo.